E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corrida de GTA 5 Online com Mods E antes de começar, um salve para o Gabriel, meu sobrinho, para o Superboy, para o Amandes, para o Antônio, para o Cu Martini, Cu Martini, para o Igor Macedo, para o Mr. Dinamite e para o Tricolor123925 É pessoal, estamos aqui para uma corrida que tem um All Ride com um Gap, um Gap é um espaço, um salto no meio do All Ride e eu estou com medo O carro recomendado nesse mapa é o Zentorno, ok? Eu vou de Entity, mas é recomendado o Zentorno, mas eu vou de Entity, ok? É só para avisar vocês mesmo, demorou, vamos largar a milhão aqui, molecada E já caprichar nessa curvita aqui, marota, boa garota, e nessa agora outra aqui, boa garota, e agora nessa outra aqui Consegui, cara, Corrida Fantasma vai ser a milhão, mas a parada aqui é só realmente a parte do All Ride, né? O cara falou que é um All Ride, de acordo com a descrição do Mother, né? Do criador do mapa, é um All Ride bem 13, velho Tem esqueminha para fazer, eu vou ensinar o esqueminha para vocês quando eu chegar lá Ih, rapaz, já deve ser por aqui, ó Tá, o esqueminha aparentemente é se bater no container vermelho, tá? Essa é a dica que o cara dá Ele fala, tipo, olha, se bata no container vermelho Ai! Caraca! Ah, não, oh man! Tá, ele falou para se jogar no container vermelho, certo? E, por quê? O container vermelho, vocês viram onde ele estava? Ele estava na direita E ele falou que se você fizer isso, você encaixa direitinho Eu vou confiar no Mother, mas eu não sei Vamos ver Vamos lá, hein? Concentration! Concentration, bitches! Bati, ué, não, não deu muito certo, não Tá, bati errado, provavelmente... Demos! Essa porrada de cabeça aí Vamos lá, será que ele conseguiu? Não Vamos ver O cara falou, se choque no container vermelho Então, beleza, então eu não vou fazer a curva, não Eu vou me chocar no container vermelho e vou deixar ele me jogar, velho Se der errado, eu vou tentar daquele jeito, porque eu quase fui na primeira Ó, cara Na moral, não rolou Eu não consegui me jogar no container vermelho Eu vou tentar me jogar no container verde Nossa, mas a galera já fez, já, pelo jeito, né? Eu acho que eu consigo controlar o giro do negócio e encaixar no wallride Eu acho Então eu vou tentar, porque não me pareceu ser muita vantagem me chocar no container vermelho, não Vamos lá de novo, hein, ó Ó, eu consegui controlar o wallride Não precisa não, velho Que dica furada da porra Se joga no container verde, no container da sua esquerda ali, certo? Que você faz o bagulho sem dificuldades, jovens Demorou Vamos seguir agora aqui pela pista Acredito que tem mais uma volta Ou não, tem Não, não tem não O spa acabou já, hein? Olha, acabou É, só fazer esse wallride mais dificinho mesmo? Ah, não, tem duas voltas, sim Mano, eu me confundo na hora de ver os bagulhos Me ignorem quando eu falar assim, sério Eu acho que é mais um devaneio do que uma informação Mas vamos lá Eu quero fazer aquele loop de novo Porque, ó, eu tô em primeiro, moleque Eu tô em primeiro, moleque Eu sou muito mito Hashtag sou mito Por isso que eu tenho hashtag sou mito no Twitter Você é mito? Então coloca hashtag sou mito no Twitter, no YouTube, no Facebook Cara, porque quem é mito, compartilha E quem, ó, mano, na moral É sério Quem compartilha joga melhor GTA, mano É real É real, é verdade Vocês não tão botando fé? É, é só vocês verem o meu desempenho Antes e depois de fazer parte dos miteiros Dress e Sun and Play Que, aliás, o canal tá aí na descrição, né? Eles não tão jogando comigo Porque eu deixei os vídeos atrasados de hoje, né? Os de hoje estão todos atrasados, tá? Então, normalmente os caras a gente grava de noite, né? E eu e o Dress ontem gravamos Minecraft Se você não viu, saiu hoje um episódio E acabou que atrasou, né? É a vida Mas demorou Estamos mandando bem aqui Se não me engane, isso aqui já é o décimo episódio De... Décimo primeiro episódio de mapas modificados É, bem grado, né? Bom, vamos lá Tô com o talo da velocidade Não vou me jogar no container vermelho Vou me jogar no verde E me ajeitar na hora do giro, né? Na hora da piruqueta ali Vai Errei Tá Eu preciso ir um pouquinho mais devagar, pelo jeito O que tá me ferrando é o excesso de velocidade Porque quando eu spawno aqui, ó Vocês vão ver que agora eu acho que vai dar certo, hein? Não é difícil, não Tem que se posicionar direito, né? Nossa, meu sobrinho tá em último Caraca, velho Vou lá dar uma bronca nele depois Sobrinho meu não fica em último, não Vai, agora, hein? Old man Caraca, foi quase, hein? Eu até prendi a respiração aqui por um segundo Não, mas eu perdi o controle Depois que você encaixa no wallride Tem uma... Tem um container elevado, né? Pra você poder usar de parede Então não tem muito segredo Ó, o cara veio mais aberto Eu também vou ir com cautela aqui Concentração Concentration Boa, garoto Ih, errei Errou Beleza, vamos spawnar rápido Vai Caraca, viu, velho Na primeira até que foi... É que é difícil, mano Não é um wallride fácil, tá ligado? Então a gente acaba sofrendo Eu tô pra terceira agora Será que alguém já terminou já? Assim, tá presto a terminar, né? Passou dualride Ow, man Foi quase essa, hein? Caraca, foi por muito pouco Eu não me encaixei nessa aí Yeah, yeah Essa música... Eu nunca ouvi essa música na vida real, né? Só no GTA E eu gosto dela por causa do GTA, né? É engraçado O GTA Vice City e o GTA San Andreas Adicionaram muitas músicas Ao meu repertório de músicas E o GTA V não é diferente, né, jovens? Vamos lá Fuck! Por que que não tá indo, velho? Caraca Na outra vez eu fiz isso, não fiz? Eu vou ter que desligar a gravação Olhar o replay Repetir meus passos Porra, time, vamos lá Eu meio que dou uma mirada No container vermelho, certo? E depois eu me choco no container verde Eu acho que eu tenho que... Eu tô muito colado na parede, né? Talvez eu precise botar mais força no choque Oh, man Não tanta força O cara... O primeiro colocado eu acho que terminou já Cara, é difícil o mapa É difícil pra cacete, velho Mas vamos lá Eu consegui uma vez Eu consigo outra Acredito eu, né? Então eu vou se concentrar aqui, ó Vamos lá Ó, o Mr. Dynamite Terminou em primeiro Ué, não entendi Bom, tudo bem Vamos lá, vai Puta, que pariu Que cagada Consegui Tá valendo É nóis Tá valendo É nóis O cara colocou um ajuste ali Porque caso você caísse ele de carro Você ia ficar preso Demorou Fizemos aqui a volta por fora E agora É só correr pro Abarço Abarço Segundo lugar garantido Puta, cara Daria pra ganhar o primeiro, hein? Mas é difícil o mapa É um loop bem difícil Mas é bem legal Bem feito, né, cara? É difícil achar um loop assim que você fala Mano, é difícil Mas dá pra fazer Esse é difícil Mas dá pra fazer Ih, caralho Perdi o controle do carro Fiquei brincando de rodar Oh, shit Dava pra esperar uma explosão agora, né? Eu fiquei brincando Me distraí Aí fiquei piruquetando Puta Olha só Vou perder a colocação Por causa desse vacilo Ah, não Deu sim, ó Beleza Agora é só continuar Um cara me passou Pensei que ele tava em segundo Não, ele tá em Retardo atalho Só perdi a colocação Pra um retardatário Demorou Um milhão aqui, ó Tem mais uma ultrapassagem Pra fazer até o final da pista, hein? Vamos lá É, o mesmo chegando em segundo Eita, porra Perdi o controle Perdi o controle Ah, não deu, jovens Pois é, pessoal O mapa está acabando Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Eu espero que vocês tenham gostado É, é isso aí Eu gostei do mapa Achei bom mesmo É difícil eu gostar tanto assim No mapa é difícil, né? O mapa é difícil Com uma rampa Com uma rampa pra dar rage Você vê que os caras Estão presos ali Há sete minutos já E ó, o Antônio ali Já mandou um hashtag Eu sou o mito É isso aí, moleque Só os mitos loucos No bagulho Vamos ver o pagamento agora Desta fita certo E eu espero que vocês Bom, já falei isso, né? Vocês já gostaram do vídeo? Acho que agora Como eu já falei tudo Eu vou ficar quieto Até o final do vídeo, ó Valeu, galera Um abraço do Patinho Até a próxima E falou Tchau